Montes Claros vai dar a largada rumo ao maior investimento já realizado pensando em nossa gente. É o PIC. Para o futuro, ainda melhor. O PIC, programa de investimento no cidadão, vai levar mais do que obras. É uma nova era de qualidade de vida para a nossa cidade. Duas novas UPAs, 40 novas praças, 100% da cidade asfaltada, recuperação da Lagoa Interlagos, novas avenidas e muito mais. PIC é saúde. PIC é esporte. PIC é lazer. PIC é social. PIC é segurança. PIC é o cidadão. Vamos conferir onde a Prefeitura vai investir mais de 250 milhões pensando em você? Vem no PIC com a gente!